E aí galera tudo bem estamos de novo aqui no descesso hoje pessoal com esse print de tela que maravilhoso mapa do Sinai pessoal só que o título e deve ser outra coisa vídeo de reabastecimento aérea do do f15e striker é pessoal mais um videozinho coisinha simples e rápida mas se disso eu deixo eu mostrar a missão lá e vai ser um reviewzinho rápido peraí coisa rápido peraí coisa rápido deixa eu só abrir ela aqui que eu tenho que conferir umas configuração nós estamos no mapa do Sinai vamos fazer um vídeo de reabastecimento aéreo com f15e striker tecnicamente já é noite são 18 horas e 20 só com configurar ou conferir aqui o rádio é 251 o tacan é 13 x 13 x só ver o rádio aqui os pre-set para não passar vergonha deixa eu ver 251 251 é o 718 ou então digitar a frequência né deixa eu só conferir nevatim aqui estamos na base de nevatim é a frequência dele é parecido com um avião tanque eu vou colocar 132 e 400 se não me engano já até que eu salvei aqui 132 e 400 para 712 rádio 2 beleza passe e passe e para lá e para lá pessoal fazer um vídeo de reabastecimento do f15e striker não vai se ai 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 tô esquecendo o negócio para a cabeça só para lá e pera aí pera aí coisa aqui tô tentando correr com o vídeo mas tá difícil deixa eu mostrar outra coisa senão eu vou pagar mico vamos voar hoje com a skin de israel é o que eu quero que vocês olhem aqui do lado direito aqui no mouse é só uma dicasinha todo mundo sabe que os produtos produtos da razibã você pode carregar tanque de combustível vazio é só os produtos da razibã que eu sei que tem isso então o f15 tem o mirage tem e o se réu até eu adoro fazer isso no se réu porque ele tem que decolar da embarcação e geralmente se decola com o tanque de combustível vazio depois quando você tiver no ar você faz um réu aí você vai cumprir a sua missão que aí você pode carregar mais munição não sei ela no caso aqui do f15 não faz diferença mas eles deixaram isso aqui e eu tava rezando para eles deixar isso aqui eu ainda vou fazer um vídeo porque eu quero mostrar o seguinte vou fazer outro vídeo de réu pessoal se quer tá não é só acompanhar o meu canal aí e leve-se bem durante todo o mês de julho de 2023 todo dia tem vídeo de reabastecimento aérea de todos os meus módulos como hoje é um vídeo extra porque esses vídeos aqui não era para ter corrido eu achei que o f15 não ia sair até julho mas que meia língua eu achei que ele ia sair lá para agosto para os caras fizeram um esforço lá né e soltar a marca mas tudo bem deixa eu correr rapidinho aqui deixa eu falar aqui beleza é o tanque interno do f15 é extraica ele é de vinte e dois mil e quinhentas libras o tanque interno eu encher ele se eu colocar um tanque aqui no ventre da aeronave um tanque externo ele vai para 26 e 500 se eu colocar dois tanque externo para encher aeronave vai para 30.500 se eu colocar três tanques externo que não é normal geralmente você vai voar que no máximo dois porque sempre você tem que colocar alguma bomba algum sensor aqui na posição 5 mas se eu colocar três tanque externo vai para 34 e 34 e quatrocentas 34 mil e quatrocentas libras então é muito combustível então eu vou fazer um révozinha aqui rapidinho tanto é que eu vou decolar com vinte e dois e quinhentos quando chegar lá no avião tanque vai estar um pouquinho menos se eu for encher se eu colocar um tanque aqui eu vou colocar vinte e seis mil quinhentos aí é muita coisa eu já tô falando muito aqui aí o vídeo vai demorar então vamos trabalhar só com só com o mínimo do mínimo só para conectar lá aí eu vou ai 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 depois eu mostro outro negócio lá dentro ali peraí deixa eu carregar aqui let's fly vamos voar vídeo de reabastecimento aéreo F15E Striker mapa do Sinai Skin de Israel Bora lá e eu tô 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 vai criatura rega a beleza carregou Bora lá let's fly vamos voar e é pessoal ver como é que ficou esse né que ficou aqui tá bom né é só um que horas são e são 18 horas e vinte minutos estamos com 22 e 600 livre de combustível só fazer umas configuração rapidinho aqui é só conferir se o avião é o avião tem que tá de boa lá a skin de Israel pessoal e beleza estamos voando por Israel mas quem vai reabastecer novos quem vai reabastecer a nossa aeronave é os Estados Unidos depois eu vejo só acho uma skin por avião tem que aqui da de Israel beleza beleza é só conferir uns negocinho rapidinho aqui é eu falei que o preset aqui da base é blá 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 132 450 rádio 2 estão 132 eu vou digitar aqui pessoal depois eu uso o preset 132 450 e 132 450 e 132 450 deixa eu ver se é isso mesmo 132 450 é isso mesmo tá selecionado aqui aqui e sobe e sobe e vem aqui beleza 132 450 esse é o rádio 2 e é rádio 2 e é rádio e aí e ver se os mansepo tá trabalhando hoje e alô e 132 450 tá certo hein filho onde eu errei e tá faltando um negócio ali e tá faltando tá faltando tá faltando tá faltando e tá faltando o que e aí e aí e aí e aí e aí a senhora sempre tem um me passando vergonha peraí pessoal resolvi isso agora sai 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 e aí resolvi isso agora com o preset quer ver é e aí e aí e vamos colocar azul máximo no três vão reduzir esse aqui o menos dois menos dois menos dois oi beleza vou colocar ele bem no meio e aqui é dois é dois é dois é dois o menos 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 dá para vocês verem agora né oi beleza o que que tá faltando que tá ok tá ok flap beleza ele já autorizou e bora lá agora sim pessoal vamos fazer o ré bora lá destravar a roda a roda destravada e bora lá e é a nossa direita aqui o excesso hoje é 15 é strike aí fazendo vídeo de reabastecimento aéreo pessoal e vamos decolar aqui eu espero que o som esteja bom sabe que meio que é né quando a gente tá usando o telefone de ouvido esquece que o pessoal tem de ouvido também pera aí o alô o gay deus mancebo rádio 2 posso entrar na pista e ele é beleza o que obrigada falou demais já e E nem eu posso decolar então Beleza, obrigado Lá vamos nós Vamos voar Agora sim pessoal, vamos atrás do nosso avião tanque Potência máxima Mãozinha aqui no No trem de pouso para recolher ele logo, não é bobo né Subindo, 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 subindo Sobe criança Trem de pouso recolhido Plep para cima Vamos diminuir essa potência aqui Vamos gastar dinheiro do contribuinte Vamos para o oeste aqui Depois a gente entra em contato com o avião tanque Beleza, já estamos no oeste Tá bom, tá bom Só dá uma trimada aqui pessoal Pera aí, pera aí Desce nariz Entendendo não Deixa eu ver outra coisa aqui 251 251 251 123 251 Rádio 1 Vamos ver se ele responde Enfield 1 1 Texaco 1 1 Proceed 222 Precontact At 20 1000 At 2 6 0 Ei, esses rádio aqui é... Passa vergonha, fi 20 mil pés 260 Beleza Beleza É 2 Esse aqui 20 mil pés Menor Tacan Menor 13 Tacan X Y X X Ligado Desligado Beleza Vamos aqui em M TSD Não Seu analfabeto Desculpa Desculpa aí, pessoal Sabe como é que é, né? A gente tá aprendendo HSI Vem aqui em Itacan Beleza Setinha pra direita Que distância 48 milas Pera aí, Deus Deixa eu gastar dinheiro Do contribuinte aqui Vamos gastar dinheiro Do contribuinte Acelera aí Quer ver? É, aí que vai ser os impostos Você não sabe porquê, né? Vamos fazer um vídeo Reabastecimento agora, pessoal Calma aí Tem que ser paciente Aqui é o DCS, pessoal Aqui não é vídeo do Matt Egg, né? Não Os vídeos dele tem no máximo Cinco minutos, viu? Ê, Matt Egg Aquilo ali é mala, viu? Falou 15, né? 20 20 mil pés Deixa eu subir aqui 16 17 18 Deixa eu ir apontando pra lá 19 20 Tá bom Tá bom Desce, 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 desce Desce, desce Beleza, beleza O avião tem que já tá na nossa frente Aqui, olha ele aqui Tacan, setinha Tacan Mais fácil que isso aqui Só Comendo panqueca Está a 32 milhas de nós A nossa frente É a direita Aqui Pra quem não sabe É aqui que Libera o bocal do combustível Na posição 1 Red Beleza Deixa eu dar uma dica Pra vocês Pra quem nunca fez Revo no F15 Pera aí Opção Deixa eu ver Ih, não é controle Pera aí É ajuste de controle Cadê o meu controle? Ah, o meu é esse aqui É esse comando aqui Que tá na tela Do 6 É aí Pra cima Pra baixo Ou melhor Pra cima Pra baixo Pra cima Pra baixo Esse aqui É o banco de assento Banco de assento Sobe e desce Isso aqui É uma mão na roda É uma mão na roda Pro F15 Porque a sonda De reabastecimento Fica obstruída Aqui Pela carlinga Aqui Então você pode Descer o banco Ou subir De acordo Com as suas necessidades Sem seguir Você vai Cansar Fazer Revo Beleza Isso aqui É o arroz Com feijão Pessoal O vídeo Vai ser curtinho Eu acho O que demorou Foi eu chegar Aqui em cima Mas aqui É o DCS Pessoal Quer vídeo curto Vai lá Para os vídeos Do Matt Eguer Objetivo É que Nossa É nos divertir E aproveitar A paisagem Olha lá Uhul Beleza Espero que o som Esteja bom 15 milha Eu já estou vendo Ele um mosquitinho Bem aqui Vocês estão vendo No mouse Vou dar um zoom Olha ele ali E depois que você Volta à vista Você não vai não Deixa eu ir Liberando aqui Eu espero Que o mouse Esteja sendo Gravado Aqui na tela Que os drives Da NVIDIA Estão apagando Esse aqui Como eu não sou bobo Eu já até sei Qual o drive Que eu tenho Então Se de o Windows Atualizou Eu tive que tirar De novo E voltar para esse drive Senão eu não mostro O mouse aqui A cruzinha amarela Com o drive Mais novo Da NVIDIA Essa cruzinha Fica preta Para quem faz Vídeo Tutorial É complicado Vamos desligar Esse radar Aqui Porque o procedimento Diz para desligar Vamos trocar Essa tela Aqui Para não ficar Poluído Demais Nosso avião Tag Já está Logo ali Na frente Rádio 1 Vamos falar Para ele Que não está Aqui Beleza Rádio Funcionando Agora Estou com 19 mil Libras Lembre-se Bem Vamos colocar 22 e 500 Coisinha rápida É só um cheiro Mesmo Só um cheirinho Nada de encher Tank A configuração Mais simples Seria 26 e 500 Ou seja Um tank Externo De combustível Mais um interno Aí dói né pessoal Aqui a aeronave Está de boa Nós fizemos Uma configuração Bem light Os controles Não está Aquele cavalo Pulando Que nem um Um galopê Deixa eu fechar Deixa eu fechar a boca Aqui e me aproximar Ali pessoal Se não Esquece Quando eu vejo Tem de usar O freio Aérodinâmico Vamos chegar Por baixo Ali Para não pegar Turbulência Beleza Vamos colocar 22 mil e 500 Libras 22 mil e 500 A princípio É só um cheirinho Aqui mesmo Ele falou 260 né BCS Word F15 É a strike Fazendo Vídeo de reabastecimento Vídeo de reabastecimento Era aqui no mapa De ensinar Pessoal Esse aqui é um vídeo Extra Do mês de julho Durante Durante Todo mês de julho No meu canal Todo dia Fotei em vídeo De reabastecimento Para quem não sabe Só acessar o link Aê Se bem que a maioria Das pessoas Vê vídeo É no celular Né Fih Aquela telinha Lá Ninguém merece Pera aí Deixa eu fechar a boca E me aproximar Ali Deixa eu dar uma acelerada Aqui Deixa eu ir só Baixando o banco Aqui Aqui ó Desce Sobe Desce Só O bom Que você pode ir regulando Quando você estiver Mais perto Da aeronave Luzes acesas Tira a potência Deixa o rádio Na agulha Ali Estamos com a luz Falvorecendo Aqui Então Aquela luz De sinalização Debaixo da barriga Da aeronave Deve ficar mais ou menos Não sei se vocês vão enxergar Porque todo mundo sabe Que isso aqui no DCS Essa luz é complicada Se você for lá no fórum do DCS Você vai ver que a discussão lá é ferrenha Todo mundo fala dessa luz Tem até aqueles que diz Que diz que diz que diz que alguém disse Que o outro disse Que alguém disse Que diz que é piloto Que é isso mesmo Daí pra pior Viu Além das luzes Você tem que pegar outras referências Então Como eu acabei de falar Alguém diz Que o outro diz Que o outro diz Que essa luz é assim mesmo É daí pra pior Dependendo da luz Você tem que se virar Parceiro Então Quando você vê Aqueles vídeos De reabastecimento aéreo Aquilo ali É tudo em cenação Viu Beleza Deixa eu fechar A boquinha aqui Sabe como é que é Ele falou 260 Como é já é considerado noite Enquanto você não estiver pertinho dele Ele não libera o reabastecimento Sonda ligada Tudo ok Flip Radar Beleza Bora lá Agora deixa eu fechar a boca aqui Pelo instante pessoal Deixa eu só descer o banco aqui No caso ia subir Vamos ver se ele libera Beleza Liberou Agora é comigo aqui Pera aí pessoal Naquela esquema pessoal Estamos aprendendo ainda Viu O tanque é normal Desconectar Conectar Desconectar Conectar Sabe como é que é Aquela luz Ele não favorece Nem um pouco E os vídeos Desse ano Do F16 Está parecendo Com esse aqui A janela Que a gente tinha De folga Para conectar E ir para frente E para trás Parece que diminuiu E parece que estamos Muito mais próximo Da aeronave O meus vídeos Do F16 De heavy Eu bati duas vezes Esse ano E quando eu digo Bater Bater mesmo Uma vez ranhou E a outra Derrubei O avião É o tanque Isso tudo em off Pera aí Deixa eu dar uma esticadinha No pescoço aqui A altura já está certa Já estou vendo A luz da esquerda Estou vendo Da direita Vou dar uma esticadinha Chegar para frente Pegou Pegou Beleza Para frente Para trás Para frente Você tem que antecipar Para trás Para trás Para trás Senão ele solta Olha lá Soltou O filho da mãe Problema não Problema não Se não está aqui Só para isso Deixa eu só Melhorou Viu? Assento do banco Macete E não estou cobrando Por isso Dá para ver a luz Aí agora? Estou erguendo Mais a cabeça A altura está certa Indo para frente Indo para frente Vai pegar Vai pegar Beleza Fechar a boquinha Para encher o tanque rápido Estou de novo Não acredito O que eu falei? Que a minha janela Está curta demais Sobe Sobe Problema não Problema não Está aqui Só para isso Isso aqui É só um cheirinho De combustível Para frente A janela Está bem Custinha Beleza Agora vai Com desvoto Para onde Eu não sei Mas vai Eu estou com mancha Agora Com acelerador parado Parece que ele Achou um conforto Para ele ali Mas na medida Que ele vai enchendo O tanque Ele vai ficando pesado Beleza Beleza Gostei Gostei da constância Estou com a mão parada No manche Nossa Eu estou achando Que esse trem Aqui não está 100% De fidelidade Não Acelerei Um pouquinho Só Tirei De novo Estou tirando Mais Tirando Mais Senão vai Desconectar O que eu falei? A vantagem Quando ele enche Você não precisa olhar Para os painéis Ele enche Ele fala Então não se preocupa Não Quando eu encher Ele fala O que eu falei? Pronto Acabou 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 o sofrimento Vai para a direita Ou para a esquerda De acordo Com a sua navegação Vídeo de reabastecimento Aéreo Do F-15E Striker Com o Croedo Conto Que nós colocamos 22.600 Lembras de combustível Desliga Pegou aí pessoal Coisinha simples Durante todo mês De julho No meu canal É só acessar o link Tem vídeo De reabastecimento Aéreo Como o F-15E Strike Foi o último Avião Da listinha Eu achei Que ele não ia chegar No mês de julho Então vai ter pouco Vídeo dele É até normal Ano que vem Vai ter uma semana Só para ele Vídeo pessoal E eu acho que até lá Eu vou colocar mais Vídeo de reabastecimento Deu para pegar É pessoal Coisinha simples O ruim É que esse cara Que bebe demais Deu me leve Se eu for encher O YouTube O YouTube gosta De cobrar Ele acha Que a gente É empregado Deles Mas ele fala Cobra dos caras Os caras Não dá Viu Beleza pessoal Obrigado Fui Lembre-se bem Durante todo Esse mês de julho Tem vídeo De reabastecimento Aéreo No canal Valeu Fui